Está à procura de ofertas e cupons de desconto no Boticário Janeiro de 2024? Este vídeo é para você! Bem-vindo ao canal Descubra Promo, seu guia das melhores compras, onde vou apresentar todos os cupons e promoções disponíveis no Boticário. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas! As melhores fragrâncias da estação. Perfumaria com até 40% off. Faça o seu cadastro e retire na loja. Mini protetor solar Boutiponto são mais 10% off em toda a marca. Novo Florata Romance de Verão. Lançamento com até 20% off. Os sucessos da perfumaria com descontos especiais. Estoques limitados. Linha inspirada na magia da nova animação da Disney. Cuidados para cães e gatos com inovadora tecnologia anti-odoral, Migos Pets com até 15% off. É dia de garantir um mimo. Leve mini loção cuide-se bem em compras acima de R-Cifrão 179 mais frete grátis. Dias ensolarados pedem pele protegida Boutiponto são. Com até 15% off. Pode entrar verão. Produtos para a temporada inteira de cuidados. Para você renovar a rotina de skincare e boutique com até 40% off. Para renovar os cuidados da rotina. Corpo e banho com até 30% off. E agora os cupons de desconto do Boticário Janeiro de 2024. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Super Mimo. Aplique cupom Boticário e garanta o seu uso. Use o cupom Leve Mimo Noite. Itens com até 50% off mais mimo aplicando cupom Boticário use o cupom Leve Mimo Buba. Presentes com até 30% off mais caixa para presente por R$ 1 aplicando cupom Boticário use o cupom Presentear. Aproveite cupom Boticário e garanta frete grátis em suas compras use o cupom FRETE NA FAIXA. Universo da Beleza. Cupom Boticário oferece 15% off mais frete grátis use o cupom BEMVINDO15. Para se sentir linda, ganhe 10% off em suas compras no site use o cupom BEMVINDO10. Aproveite presente exclusivo em suas compras com o cupom Boticário use o cupom LEVEMEMOARBO. Se interessou por algum cupom, é só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons do Boticário para janeiro de 2024 que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, que sempre vamos trazer conteúdo para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima.